Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem cuidoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é desumão Mas encosta a mão na parede, deixa o bode penetrar Bem na minha direção, tu sabe o que que eu convoca Tu já sabe a intenção, relaxa, é natural Sucessada, sucessada, sucessada E aí filha? Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é o incêndio e teu sol eu estico Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é o incêndio e teu sol eu estico Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é desumão É amor Mas encosta a mão na parede, deixa o bode penetrar Bem na minha direção, tu já sabe o que eu convoca Tu já sabe a intenção, imprensada, o natural Sucessada, sucessada, sucessada Especa em cima do pai, sucessada Especa em cima do pai, sucessada Atenção menina, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é o incêndio e teu sol eu estico Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é o incêndio e teu sol eu estico Empurra necola Na rechata é o incêndio e teu pau eu enxingou E aí? O nome do assunto é Júlio Batata, o fenômeno dos paredões Fico aqui imaginando o que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mais uma noite de prazer Aqui tu mora pertinho, até o mesmo DTT Então vem pra cá, joga pra cima vai! E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Desce com maldade, toma poque E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Desce com maldade, vai, empurra Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Desce com maldade, toma toque Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Desce com maldade, atenção Bota a mão na parede, bota a mão na parede Atenção meninas Eu fico aqui imaginando, o que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mais uma noite de prazer Aqui tu mora pertinho, é o mesmo DTT Então vem pra cá Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo Desce com maldade, toma toque Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Desce com maldade, vai, 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 vai E bota a mãozinha na parte E que eu te deixo forte Desce com maldade, toma toque Bota a mãozinha, vai Vamo, bota, vamo, bota 759-9120-0530 Atenção, Marroca C10 Bota pra bater no parede aí, mula, truque O fenômeno dos panebões atualizou, hein Atenção, Marroca C10 Diga, 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 Johnny Que te risquiu das obras, ele é todo posturado Tatu no pescoço, suporte do lado Elas ficam loucas pra cola do nosso lado Vem aqui, tem condição, é só jogado, cara Eu me amarro nesse marrento, que está com desligimento Eu me amarro nesse marrento, que está com desligimento Bota lá dentro, burra lá dentro, toca lá dentro, não gira de dentro Eu me amarro nesse marrento, que está com desligimento Bota lá dentro, burra lá dentro, toca lá dentro, não gira de dentro Alô, donzinho tenebroso De risquiu das obras, ele é todo posturado Tatuagem no pescoço, suporte do lado Elas ficam loucas pra cola do nosso lado Vem aqui, tem condições, é só jogar, tocar o pão Eu me amarro nesse marrento, que está com desligimento Eu me amarro nesse marrento, que está com desligimento Bota lá dentro, burra lá dentro, toca lá dentro, não gira de dentro Bota lá dentro, burra lá dentro, toca lá dentro, não gira de dentro Eu me amarro nesse marrento, que está com desligimento Eu me amarro nesse marrento, que está com desligimento Bota lá dentro, burra lá dentro, toca lá dentro, não gira de dentro Bota lá dentro, burra lá dentro, toca lá dentro, não gira de dentro Bota pra cima, latindo Vai, 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 vai O nome da Sudazinho, batata o feta dentro dos paredões Olha pra cima, legal O nome da Sudazinho, batata o feta dentro dos paredões E aí, vai Meu caminho em cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o teu jeito te surpreende Se meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Que fizesse para chover Nos primeiros erros E meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Meu passado inteiro Meu passado inteiro E fizesse para chover No primeiro erro No primeiro erro No meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove O nome do assunto é Júlio Batata O fenômeno dos paredões É Empurra, lecona Afinal de contas Eu estou ficando velho Nesta porra Estás a brincar com a minha cara O que? Opa! Opa! Alô, docinho tenebroso Atenção, mulher truque Marreto, cedês Atrevido, cedês Lúbido, assunto É Júlio Batata O fenômeno dos paredões É Alô, família Não quero discutir com ninguém Eu só vim falar Que eu votei com ela Alô, amigos Não quero discutir com ninguém Eu só vim informar Que eu votei com ela E aí, mamãe? A vida é minha mamãe E o corpo é meu Meu coração que tá sofrendo também é meu A vida é minha mamãe E o corpo é meu E o coração que tá sofrendo também é meu E todo mundo me dizia Que ela não me merecia E mais ninguém via Que aos poucos eu morria Eu até bem que fogeia Ficar sem ela um ou dois dias Mas como fazer Como enganar meu coração E aí? E aí? Abraça meu parceiro Matias Dambazio O nome do assunto é Júlio Batata 7, 5, 9, 9, 1, 20, 0, 5, 30 Em Pucanecona Quebra! Alô, família Não quero discutir com ninguém Eu só vim falar Que eu votei com ela Alô, amigos Não quero discutir com ninguém Eu só vim informar Que eu votei com ela A vida é minha mamãe E o corpo é meu Meu coração que tá sofrendo também é meu A vida é minha mamãe E o corpo é meu E o coração que tá sofrendo também é meu E todo mundo me dizia Que ela não me merecia E mais incrível Que aos poucos eu morria Eu até bem que podia Ficar sem ela um ou dois dias Mas como fazer Como enganar meu coração E meu amor Meu amor E como fazer Como enganar meu coração